Boa tarde Bruno, boa tarde a todos, veja no Jornal da Record, casos de coronavírus caem 33% em São Paulo, Rio de Janeiro anuncia o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas do Estado. É agora no Jornal da Record. Oferecimento para os desafios do presente, experimente o futuro com o Pratesco. O governo do Rio de Janeiro anunciou a retomada das aulas presenciais para os alunos do terceiro ano do ensino médio da rede estadual. O retorno está previsto para o dia 19 de outubro. A volta não é obrigatória, o ensino remoto vai ser mantido. Os alunos do sexto ano ao segundo ano do ensino médio não vão retomar as aulas presenciais este ano e nenhum aluno será reprovado. A Covid-19 recua no Estado de São Paulo. Por aqui caíram os números e os casos de mortes também. Camila Busnello é quem traz os detalhes. Oi Camila, boa tarde. Oi Giovana, muito boa tarde para você. Os casos de coronavírus caíram 36%. Houve redução também no número de mortes de 22%. Tudo isso em relação ao mês anterior. Já são 900 mil recuperados da Covid-19 no Estado de São Paulo. Uma boa notícia para essa sexta-feira chuvosa, né Giovana? Com toda certeza, Camila. Obrigada pelas suas informações. A Petrobras aprovou hoje um reajuste de 4% no preço da gasolina nas refinarias. O diesel também vai ser reajustado e vai ficar 5% mais caro. O reajuste começa a valer a partir de amanhã. O Ministério da Educação mudou o cronograma do Fies, o financiamento estudantil. Os detalhes com a Nathalie Machado. Boa tarde, Nathalie. Oi Giovana, boa tarde. Boa tarde a todos. O Zumec vai ampliar o prazo das inscrições para preencher 50 mil vagas remanescentes do Fies. Essas inscrições começaram na última terça-feira e iriam até a próxima semana. E a alta procura teria levado à instabilidade do sistema. Mas, de acordo com o Ministério, quem já se inscreveu não será prejudicado. Em cinco anos, o número de beneficiados do Fies caiu 88%. Giovana. Obrigada, Nathalie. Bom fim de semana. No mercado financeiro, o dólar fechou a sexta-feira em queda de 1,11%, cotado a R$ 5,52. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu quase 0,5%, fechando acima dos 97 mil pontos. E o menino francês de seis anos já é pianista profissional. Ele foi selecionado para tocar num concerto em Salzburg, na Áustria. Os pais perceberam o talento de Guilherme Benoliel logo cedo. Aos quatro anos, ele começou a ter aulas. Agora, depois de ganhar vários prêmios, ele vai tocar para uma grande plateia na terra natal de Mozart, um dos maiores compositores da história. Bacana. Outras notícias no Jornal da Record, 7h45 da noite, meia-noite e meia, tem mais Boletim JR. É com você, Bruno.